Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul falando aqui, manhã de quarta-feira, falando aqui diretamente do backdoor como vocês podem ver, as ondas encontram-se maiores no momento não há vento, condições regulares a boas para surf com gente fraca aí, não chega a prejudicar o banho as ondas fecham um pouco aqui na beira, mas entram com séries demoradas no outside, como vocês podem acompanhar aqui através das lentes do site Ondas do Sul, média de 1 metro, 1 metro e meio de onda aí na séries com formação regular a boa, como eu já disse temperatura da água em 22 graus maiores informações, acompanhar ao vivo aí as condições do mar, também as previsões abra sua janela de frente para o mar